Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é continuar tirando o excesso de cola aqui que ficou. É, vai ficar meio complicado eu filmar e ficar arrancando ao mesmo tempo, né, então vou fazer um cortezinho aqui no vídeo. Se ficar um barulho de vento, gente, é porque do ventilador, desculpa, não tá dando. Mostra ali um pedacinho. A gente tava só na faquinha antes, hein. E a fibra tá ficando de boa, né. A porta, gente, já quase terminou, só falta esse cachilho daqui. E agora que a gente já terminou de raspar todo o excesso de cola, que com formão foi bem fácil, a gente precisa pegar as medidas dos cachilhos e passar pros compensados. Nas outras paredes, nós começamos com o pir primeiro e colocava o compensado por cima. Nessa tá sendo ao contrário porque a gente precisou começar com a fibra interna dessa vez. pois o batente do cachilho fica pra dentro de casa, nossa porta abre pra fora, e era o modo melhor, vou dizer. Não era nem que era mais fácil, mas é o modo melhor de colar o cachilho com o batente direto na fibra. As outras paredes tudo a gente começa com a fibra externa, mas essa daqui começou com a interna, então quem vem primeiro dessa vez é o compensado. E vamos ver até se é mais fácil ou mais complicado de fazer desse modo. Aí aqui eu já anotei uma bagunça básica de medidas dali, pra passar pro compensado que tá ali no chão. E a gente passa o desenho pra lá, vem recortando, encaixa aqui pra ver se funciona. E aí E aí E aí Tão calor, mano, tão calor que a cabeça não funciona mais. Eu queria estar com o termômetro aqui pra saber quantos graus tá. 280. Ainda mais do jeito que eu tô em pé aqui, perto da lâmpada e do... É ruim que não, hein? E o telhado? A mesma coisa se o sol tivesse descido, parado aqui em cima, assim, ó. A gente vai parar o projeto e voltar só no inverno. E ainda vão perguntar pra gente porque a gente é maluco e quer ir pra neve. É sério, a gente não suporta, calma. A gente fica mal-humorado. Carado! Ai, homem bruto! Não vai não! Tá grande! Ô, senhor! Faz as coisas muito a risca! Eu sou... nós somos perfeccionistas, uai! Mas vai já é demais, pô! Eu vou ter que cortar tudo outra vez! Tá, vamos lá, vem reclamar! Carado! Agora vai, hein! Carado de novo eu vou de ponte! Tchau, amor! Caraca, meu! Carado de novo eu vou de lá, olha lá, duas eu vou de lá ver. Aqui eu vou de tirar a merda um pouquinho. Vem, Lidia! Caraca, meu lápis também. Ah, tá fazendo de lado aí. E aqui desceu de boa, né? É. É isso aí. Mais um passo de brincadeira. Descuflap. Deus abençoe! Aleluia! Caraca! Por que na nossa concepção, ao invés de pegar e colocar um compensado, só um pedaço já daqui assim, que tenha só essa largura dali pra cá, a gente prefere pegar ele um pouco mais largo e fazer esse encaixe. pra não ficar um ponto que o compensado consiga dobrar, sabe? Quando você faz esse encaixe aqui, isso até lá meio que interliga esse dente. Essa peça não é que vai ficar aqui. Então a gente vai tentar aproveitar pra otimizar o material, né? E uma coisa muito importante que a gente vai colocar nessa parede e eu vou deixar pro Wanda explicar o porquê. As reguinhas de compensado de 4mm entre o PIR. A gente vai colocar aqui umas reguinhas de 4mm de compensado, que tá cortado lá, entre cada PIR desse aqui. Por quê? Essa parede tem muito buraco. Buraco eu chamo a porta, a janela, é uma parede bem seccionada. Então a gente quer reforçar ela pra dar uma estrutura melhor na parede. Aqui provavelmente vai ter um guincho naquela parede ali em cima, pra levantar a nossa varanda, se tudo der certo. Então assim, essa parede vai exercer mais força. E a gente precisa que ela seja mais forte. Então a gente vai estruturar ela coluna por coluna aqui, viva por viva, né? Pode ser que seja um exagero? Pode. Todo mundo fala que é. Mas a gente não vai arriscar, tá fazendo um baú desse, porque de uma ripinha à toa de 4mm, um peso mínimo, deixar a parede sem um reforço desse, né? Então nessa parede vai ter mais essa demora na hora de fazer, né? Que a gente tem que passar a cola aqui pra colocar o pir. Aí tem que passar a cola aqui pra encaixar o compensado, depois passar a cola de novo pra encaixar o outro pir. Mas tá tranquilo. Vocês vão vendo aí. Vamos acertar os recortes aqui de pir antes de qualquer coisa. Aqui uma que já foi cortada, tá vendo? Encaixezinho. Aí aqui, aquilo que a gente explicou lá no vídeo anterior do cachilho, sabe? Que era pra formar um bloco só. É isso aqui que vai ficar. E fez um encaixezinho ali. Quando entrar a cola nisso aqui, vira um negócio só. Não tem uma linha aqui de fora a fora pra... Na hora que você levantar aqui e ela soltar assim. Isso. Ela vai pegar a pontinha aqui. Aí vem a fibra depois e termina de segurar aqui. E aí fica filé. A gente vai mostrar aqui agora como que faz o corte. O que que a gente usa pra fazer esse corte. Aqui tem que afundar direitinho, tirar a sujeira de baixo pra ficar direitinho. Sim. E também, se acontecer de ficar mais alto, ou isso aqui você lixa ou aqui você passa plane, né? Vamos lá mostrar como é que é. Aqui dá pra ver como todo o PIR vem bem embalado. Coisa que a gente já falou num vídeo aí pra trás. Vou deixar aqui no card dos materiais que a gente usou no baú, né? O pozinho do PIR, francamente, coça muito mais do que mexer com a vetrorresina. Muito mais. E aqui a gente posiciona e começa as medições. 20,5. Por 80. tempo. E isso aqui é bem facinho de cortar. Mediu. Serrote. Se não tiver serrote, a serrinha também funciona, faca. Porque é muito fácil de cortar. Ah, sim. Ele tá deixando espaçamento aqui de 16, porque é o mesmo tamanho que tem lá. pra que isso aqui fique alinhado. Não é nem que tá no esquadro, né? Aí lá ele consegue tirar a medida também. Aqui, ó. Eu tenho... 16. 16. 16 centímetros. Eu posso botar um esquadro aqui e riscar no terno de 16. dos dois lados. E os dois lados. E os dois lados. Ela é tão molinha que esse finalzinho aqui, por exemplo, eu pego o próprio esquadro, ó. Isso aí. Aí depois de furar aqui com os quatro, pego o serrote, vai na marcação aqui, ó. Gente, eu não sei mentir não. Ele já tinha cortado e não deixou eu filmar. Mas é, corte com serrote. E aí encaixa bonitinho. Assim, esse aqui... Não, ele tá assim, só porque ele tá meio empenado, tá vendo? Entendi. Deu? Não. Que sacanagem. Que sacanagem. Por muito, pô. Tem que cortar... Tem que ver se o... O restolho que vem pra... Traz pra cá. Traz pra cá. Traz pra cá. Hum... Acho que ainda não. Tá bom? Tem que ver o compensado de quatro milímetros e isso aí, de repente. Ah, mas tem uns compensados, né? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Porque vai um compensado aqui e, de repente, mais um aqui e já dá a espessura. Aqui não precisa, já tem a madeira. Só no que, de repente, a gente fizer. Desse daqui, pro do meio e pra lá. Coloca um aqui logo. Isso. Agora puxa pra cá. Isso daqui. É. Acho que ainda falta um... Vai faltar um pouquinho. De repente, coloca mais um pedacinho de compensado só pra encher aí no meio, né? Isso aí. Fica bem prensadinho. Isso aí. Aqui vai pico e embaixo também. Ainda tem uma folguinha, mas dá pra colocar cola. É, porque ainda vem a cola. Vem a cola que vai preencher aqui e... A cola entra bem. Aham. Isso aí. Beleza. Então, aqui põe um inteiro. Bora pro restante. Isso aqui não vai, não. Então, tira daí. Tem que tirar um tapete maior que o galadinho, ó. Tem que tirar um tapete maior que o galadinho, ó. Logo. Isso aqui dá pra usar aqui, ó. É, porque mesmo ficando... Fora da... Essas linhas aqui são assim. Aquele ali vai ficar ao contrário. Mas ainda pode usar. Reto, igual no nariz. Por que você não cortou direto? Não. Pode cortar direto, meu amor. Não. Vai que eu preciso tirar pro grande, assim, comprido. Tá, mas aí aqui você vai colar pra quê? Oi? Não, eu vou cortar aqui. Ah, sim. Desculpa, desculpa. Esse vídeo eu tô deixando bem o... O jeito do passo a passo que a gente tá fazendo. Pra vocês verem que... Como que é o negócio aqui. Que tudo é lindo na internet, né? Nada ainda. Tem que cortar mais, porque eu vou compensar a linha de cada um. Nesses aqui, vai colocar a compensada também? Eu acho muito pequenininho pra... Não precisa, não. Não precisa, não. Não precisa, não precisa, nem precisa. Não precisa, né? Vamos dar uma fã pintura, né? Pan kind com de qualidade com crença, né? Não precisa. Porque eu vou pegar todos eles. uses que eu vou jogar pote São Paulo por lá. Que elas etc. Eslers também tem um pouco aí um pouco. Mas aos fãs sempre mais reduce rosto deん, né? Tem hora que dá tilt na cabeça Por que que o compensado aqui tá maior? Nosso pi é de 2,10 Nossa parede tem 2,8 Só que a vetrorresina tem 2,20 E aí a gente cortou o compensado também com 2,20 Porque qualquer coisa que levantasse aqui na ponta Coisa assim, coisa de gente neurótica, vou falar Mas qualquer coisa que levantasse aqui na ponta Quando a gente viesse esquadrando aqui Tá bem distante daqui Então o compensado a gente deixou com 2,20 E quando a gente vai esquadrar, vem daqui assim Então a gente vai tirar esse pedaço inteiro depois Então não se preocupe, isso daqui não é usado O painel é só daqui pra lá Então tá Que não vai ter ripinha de 4 milímetros Depois só vem uma aqui com um pedaço Ah não, óbvio que maravilha O que que eu corto em centímetros? Nada Aqui, dá pra usar ela aqui assim, ó Entendeu? Dá Tem que esperar aqui com um fio Sim Tem demais Do que cortar vários pedacinhos assim Você não acha? Não fiz as contas, mas parece que sim Porque senão a gente vai ter cortado vários emendos Você vê que com as emendos fica mais forte porque compensado Depende, porque você deu uma peça inteira Não tem emenda nenhuma Mas não tem resistência também Tá, mas tem o cachilho Se for o que rende mais Eu acho que por inteiro seja melhor De repente o que tira daqui também já cabe ali Aí já não vai dar Aí vai ter que Mas será que não dá duas? Tem um metro Isso aqui é 50 centímetros 50 e 50, né? É Pode ser Nossa Era pra ser 50 centímetros Era pra ser um metro, né? É 2,50 Mas Aí a gente tira um filetinho aqui, ó É E aí gasta mais duas aqui E ali sobra quanto? Dá uma com recorte? Tem que ser duas? Mas aí vai pegar uma dali que vai sobrar E provavelmente dá o restante ali É É Vamos tentar Tem que ter mais inteirão, né? Ai, pô Vou dar conta com o Vandão O negócio que eu não tava querendo colocar isso aqui É porque a gente já colocou Compensar de 10 milímetros embaixo Já aumenta o peso total do baú E Isso daqui também Pode ser irrisório Mas de grão em grão A galinha enche o papo, né? E tudo isso gera peso Aí começou Era só Só ali em cima da janela Que é do guincho Que vai precisar colocar E tudo mais Aí dali passou pra cá Que passou pra baixo Que passou, inclusive, pra cima da porta Então aqueles dois pedacinhos ali De compensado E o pi É pra encaixar ali no meio das duas janelas Então Isso aí Então tá tudo no tamanho já Cortado Bonitinho Tem que tirar tudo de cima agora Arrumar a zona Olha isso Olha isso Arrumar tudo Limpar bem aqui em cima Aspirar pra não ter nenhuma sujeira Passar o desengraxante E colar primeiro o compensado Espera secar Depois vem com o pi Espera secar Vem com a fibra Espera secar Agora vai ter que ser uma camada de cada vez Por isso A gente vai ter que colocar o compensado Não vai dar tempo De Colocar o pi Junto Porque tem que passar cola aqui tudo Né Então Antes da gente terminar a camada de pi Já vai ter dado tempo de Pra colocar o peso em cima da Do compensado Então a gente vai ter que fazer isso separado E não dá pra colocar o pi E já vir com a fibra em cima Porque antes de colocar a fibra A gente tem que Aqui Agora tá Tá desse jeito Porque com certeza o compensado ali de baixo Tá levantando isso aqui junto Mas Quando forçar aqui Colar certinho E de sujeira de baixo também Né Quando colar tudo certinho Provavelmente não vai ficar esse dente aqui Mas Vamos supor que fique A gente tem que vir lixar isso aqui Pra ficar no mesmo nível Pra depois colocar a fibra em cima Então desse jeito Começando pelo interno É um pouco mais demorado Porque tem que esperar cada Cada É Saúde É Saúde Cada Uma das etapas secar certinho Então vamos começar logo essa colagem Pra terminar logo esse painel A gente tá O Van tá emocionado ali Doido pra abrir já As duas janelas e a porta Aqui a gente deixa tudo limpinho já Retiramos os compensados Os pedaços do pi Tudo organizadinho Depois que tiver certeza que tá tudo limpinho A gente pode começar a passar a cola Quanto a desengraxante A gente usa qualquer marca A gente vai comprar Dessa vez a gente tá usando isso aqui Mas quando a gente vai comprar Aqui tiver tem lá Que é só pra fazer limpeza mesmo E pra tirar qualquer camada de oleosidade que tiver aqui Que isso que atrapalha na aderência da cola E aqui é Passar no pano E vem limpando E aí a gente vem tirando Igual a gente foi pisando Se você conseguir evitar pisar na fibra Melhor Dá menos trabalho Mas aqui é meio impossível né Tem que limpar tudo Tem que lembrar de também Sempre tirar qualquer pó Qualquer sujeira que tem em cima do castilho também E nas laterais Tem que tá tudo muito bem limpinho E dessa vez Eu já marquei aqui mais ou menos Onde termina cada compensado Que é enquanto o vando tá em cima E espalhando a cola Ele sabe que Por exemplo O primeiro compensado Só marquei do lado de lá né Termina mais ou menos aqui assim No meio da porta Então ele passa a cola nesse pedaço aqui E a gente já pode pegar Aquele primeiro pedaço E encaixar aqui Aí continua passando E encaixa o segundo Porque como passa aqui em cima Você tem que ter espaço pra andar Principalmente pra colocar o compensado em cima Então é melhor Tipo ali Ele tá fazendo aquele balde Ele vem Despeja um pouco aqui A gente vem espalhando Coloca o primeiro E assim por diante Aquele cantinho dali É top Porque se fosse só do tamanho da mesa Onde que ele pisaria Ficaria o tempo inteiro em cima da fibra né Aqui ele consegue ir no cantinho E a gente até deixou o descompensado do lado de lá Justamente pra facilitar pra pegar né A gente não pode esquecer De colocar o pedacinho que fica ali no meio E ali a gente já pode colocar até com o pir junto O cálculo que a gente faz é Pega a metragem quadrada A área que tem que aplicar cola E a gente usa 1 kg por metro quadrado Pode ser de 800 gramas a 1 kg A gente tá preferindo Exagerar mesmo Pra ficar 100% coladinho Então ali deu uns 8 metros quadrados A gente já faz até 9 Porque sempre sobra um pouco no balde Um pouco no rodo E com a balancinha Essa cola A gente usa Uma parte desse Pra 4 né Daquela dali Não, pra 5 Isso Uma do componente B Pra 5 do componente A A gente usa esse Batedorzinho Pra homogenizar E misturar também Que você encontra em qualquer Qualquer material de construção Já passou Já passou Já passou pra 10 e meio E tinha 1 e meio antes 1 e meio de balde 1 e meio de balde 1 e meio de balde Oh, perdão Aí a gente quer fazer 9 né O menino tá precavido Viu Então são quantas de cola Deixa eu fazer as quantas São 9 kg Dividido por 5 1.8 Então 1.8 de componente B Catalizador Tá em 10 e meio 11 e meio dá 1 12 e meio Um pouquinho antes Doze e meio Isso Deu 12 e um tico Repete aí Se não tem aquela precisão 100% Se você catalisar um pouquinho menos Ele vai demorar um pouquinho mais pra secar Se você catalisar um pouquinho mais Ele vai secar um pouquinho mais rápido O negócio também é não deixar tão Tão diferente da mistura Um pouquinho Se você catalisar muito menos Não seca Se você catalisar muito mais Você vai trabalhar em 5 minutos Então depois de homogenizar A mistura por 3 minutos Lembre-se sempre de usar E já tampar os potinhos direitinho Pra ele não secar Não ter nenhum problema Agora é a hora da verdade Eu quero tentar filmar o máximo possível Ali fazendo Então pode ser que a câmera fique meio assim de vez em quando A gente já colocou um timer de 30 minutos Que lá no sul Geralmente é mais frio né Do que aqui no Espírito Santo E dura uns 40 minutos Que você tem pra usar a cola Hoje tá um tempinho mais fechado Então 22 graus deve dar uns 35 minutos Pra gente usar sem ela começar a agarrar 22 graus deveria dar uns 40 minutos É Mas aqui debaixo da telha também né Você tem que distribuir pensando Daqui até lá na frente né Enquanto isso eu vou com uma espatulazinha na mão Pra ir fazendo As beiradinhas né Eita Esse aqui tem que tirar Porque Depois vem a Vem isso aqui E tem que tentar deixar tudo espalhado Mais lisinho Sabe Sem deixar muita cola num canto Pouca no outro Mesmo as beiradinhas aqui Deixar muito bem passadinho Tem um tempinho já Que a gente não faz parede E a mão do van tá Tá desregulada hoje Já usa também Uma pequenininha Pra ir trazendo aqui pra lá Esse negócio de fazer Olhando pro celular É terrível hein Merece um like É isso aí gente Compartilha aí Com os amigos Nem em qualquer lugar Que vocês vão ver Esse aqui não Vai passar até a beirada aqui né Mesmo sendo De corte Esse lado aqui Nem tem tanto problema Cair não Porque não vem mais nada Aqui Juntar bastante Aqui Lembrar de sujar Aqui assim também Porque vai vir um compensado E deixar bem distribuidinho Esse que é o lado legal Do rodo dentado né Bom mesmo Seria se tivesse um menorzinho É né Pra esses lugares Mais apertadinho Esse rodo tá muito grande Aqui aquelas partes Que tiverem ficado abertinhas É esse tanto de cola aqui Que quando aperta Ela vai entrando Que ali até tem um furinho Oi Passou um instantinho Aham Compensado Compensado Tá Deixa eu ir lá pegar Isso aí vocês não vão conseguir ver Porque eu não vou conseguir Segurar o compensado E filmar Aguenta aí Já tá no lugar Agora o banco tá dando Umas pisadinhas Pra Ficar bem Bem colocadinho Enquanto ele já vai passando cola Pra lá Eu já venho colocando Os blocos aqui E Tentando colocar bastante Aqui nas pontas também Porque a fibra Ela não Ficou retinha Retinha E colocar o peso Deixar ela bem colada Tá vendo Aqui tá a marca Do rosinha Vando Vem passando até aqui Depois a gente coloca mais O outro compensado Eu vou deixar ali no tripé E tentar falar mais alto Caso aconteça Porque a ideia geral De como passar a cola E colocar os pesos A gente conseguiu passar Que agora Sem o celular na mão Eu consigo ajudar melhor Vando 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 Laura Vando Vão Vando Vando cy VД